Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa não é uma videoaula. Galera, estou fazendo um vídeo aqui de agradecimento por esse ano que está finalizando, ok? E desejar a todos aí um ótimo 2015. Quero agradecer aí pelos comentários, pelas sugestões, pelas críticas, porque a gente vai melhorando a cada dia que passa com as informações de vocês, ok? Por todo mundo que seguiu aí no Facebook, no Instagram e eu quero desejar a todos um ótimo 2015, que nós estejamos aí no próximo ano juntos para todos os desafios que vierem em projetos, para eu tentar solucionar as dúvidas. Peço também desculpa àqueles que mandaram mensagens e eu ainda não consegui responder, tá? Salva a mensagem, eu vou sentar ali com calma para responder a todos, ok? Então, para homenagear a todos os inscritos aqui do meu canal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um sorteio de seis livros. Para quem já me acompanha no Instagram sabe que eu ia fazer esse vídeo, eu postei hoje lá uma foto, o link deve estar em algum lugar aqui e vocês acessam aí. Eu vou sortear três kits. O primeiro kit, pessoal, vai ser o seguinte, deixa eu pegar aqui os livros. O primeiro kit é em relação ao webdesign, é o livro da Daniela Borges, Web Design, Noções Básicas. Junto com ele vai o livro da Luciane Mendonça, Design e Gráfico, O Papel das Artes Gráficas, História, Teoria e Prática, beleza? Esse é o kit número um. O kit número dois vai ser para quem gosta de manutenção de computadores. Um livro aqui da Camila, Secato, Manutenção Completa em Computadores. E o outro livro do Edivaldo Onizete, Manutenção em Notebooks, beleza? Esse é o kit número dois. Eu já vou explicar as regras e como funciona o sorteio. O terceiro kit é um livro da Adriana de Fátima, do Illustrator CC. Eu acho que é CC, na verdade, se não for CC, tanto faz. Em relação ao Adobe, ok? Criações Artísticas. E junto vai o livro do meu caro amigo Kleber Reis, Aprenda a Modelar com SketchUp, beleza? O Pro 8. Então, aqui para versões de português e inglês. E como que vai ser esse sorteio? Basta você colocar nesse vídeo, nos comentários do YouTube. Se você está vendo esse vídeo no Facebook, ok? Acesse pelo YouTube e deixe aí embaixo, nos comentários, a seguinte hashtag. Hashtag DanielCad. Tudo junto. Hashtag DanielCad. Se você quiser direcionar para qual kit você quer participar do sorteio, coloca na frente aí, kit 1, kit 2, kit 3, ok? Mas saibam que mesmo colocando o kit, vocês vão participar de todos. É só para eu direcionar a parte 2, que é o bônus. Então, se você colocar, por exemplo, ali, hashtag DanielCad, kit número 2, no item do kit 2, se você, além de colocar o comentário, compartilhar pelo YouTube, não vale compartilhar de outra maneira. Se você está vendo pelo Facebook, acesse o vídeo pelo YouTube. Tem um botão aí embaixo, compartilhar. E pelo YouTube você vai compartilhar esse material. Sendo assim, no kit número 2 que você colocou, você vai ter duas chances de ganhar esse prêmio. Mas como que vai ser? Eu vou colocar todos os nomes dos comentários, do perfil aí de vocês do YouTube, do Google+, com certeza vocês fizeram acesso aí pela conta do Google+. Eu vou colocar o seu nome, número 1, na frente, beleza? E o número 2, o seu nome também, se você compartilhar. Se você não compartilhar, você tem só uma chance de ganhar. Vou fazer uma tabela de Excel, pegar um programa de sorteio e vou pedir para ele sortear aí o número aleatório. Quando ele dar o número aleatório, eu vou pegar na tabela Excel e verificar quem é o ganhador. Então, se você compartilhar pelo YouTube, você tem duas chances de ganhar. Somente o comentário, hashtag DanielCad, você tem somente uma chance, beleza? Outra coisa que eu não posso esquecer, o resultado desse sorteio, ok? Vai ser no dia 10 de janeiro de 2015. Poxa, professor, só no ano que vem? Sim, é para dar chance para todo mundo conseguir assistir esse vídeo. A gente está aí em época de festas e até todo mundo se estabilizar de novo, voltar na correria do dia a dia aí. Eu vou deixar então para o resultado desse sorteio até o dia 10, ok? De janeiro de 2015, ok? Se vocês têm duas semanas aí para realizar a inscrição, é simples, é só um comentário e compartilhar. Para que vocês tenham mais chances. Galera, eu quero desejar novamente um feliz 2015, agradecer muito. Se eu tenho feito tudo isso, novamente é por vocês. Eu só quero agradecer e muito. Galera, para encerrar esse vídeo, os recados de sempre. Se você gostou, clica aí no gostei, compartilha, divulguem esse material, porque o sorteio é gratuito e é para vocês. Galera, quero deixar o meu forte abraço. Muito obrigado e fui!